Caraca, eu consegui me matar, velho! A gravidade fez o trabalho por mim, velho. Olha que coincidência, né? Parece que a gente vai fazer exatamente isso no jogo de hoje, tá? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu estarei prestes a jogar um game aqui intitulado como Zero-G Gunfight. Também traduzido aí para luta de arma em gravidade zero. Você já imagina que isso aqui vai ser uma bagunça, né? Pois bem, eu também nunca joguei este game aqui em questão, mas eu já devo avisar para vocês aqui que o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai dar uma conferida se você curtiu o game, eu estou prestes a conhecê-lo aqui junto com vocês, tá? Então vamos dar uma conferida e vamos ver o que vai acontecer. E eu juro para vocês que eu não conseguiria fazer um começo tão bem sincronizado assim, nem se eu tentasse, tá ligado? A piada, o tiro na cabeça que voltou aqui. Mano, enfim, só insanidade, tá? E de qualquer maneira, senhoras e senhores, já peço para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like aqui para fortalecer o meu trabalho e para vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? Dito isso, galera, vamos partir aqui direto para o que interessa. Bolado! Bom, senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela de título do game, tá? Vamos dar uma conferida aqui e ver do que exatamente ele se trata, tá bom? Bom, temos algumas opções aqui, no caso, arena e time trials, tá? Eu espero que não seja um CTR, Nitrofield da vida, onde eu tenho que quebrar a caixa para conseguir um tempo bom. Eu imagino que não, né? Bom, tem alguma coisa aqui nas opções? Ó, mano, a música disso aqui está muito bolada, mas muito bolada. Será que tem português? Temos português, senhoras e senhores. Nossa, caraca, que louco, velho. Agora eu estou mexendo... Ah, é porque o controle está conectado aqui, tá? Ah, entendi, ele leu os controles do controle também. Pera aí, deixa... Na real, já o controle está conectado? Deixa eu jogar no controle, então, velho. Ó, estou jogando no controlezinho. Eu tinha deixado ele carregando, mas não tem problema, velho. Aí, beleza, agora eu voltei. Bom, vamos no modo arena, então, e vamos ver do que ele se trata exatamente, né? Não faço a menor ideia, tá? Podemos jogar até com quatro personagens, creio eu, né? Meu Deus! Caraca, velho! É o mal encarnado, aquele desenho antigo do cartoon lá, só que a diferença é que tinha que ser um urso ali, né? Ó, esse cérebro eu gostei. Vai ter um aquário, um zumbi, um tubarão, um rato. What the hell, cara? Que diabo é isso, mano? Ó, isso aqui está parecendo muito retrô, só pelos gráficos, tá ligado? Ok, deixa eu ir com... Eu acho que eu vou com o cérebro, galera. Eu vou querer ir com o cérebro, tá? Ah, estou pronto. Ah, tá, beleza. Aperte o quê para começar? Aperte o start, né? Tá, tem que apertar o start para começar. Porque se você não apertar o start, você... Peraí. Eu sou um jogador de rock? Eita peste. Calma aí, calma aí. Calma aí. Nossa, onde que eu estou, cara? Eu estou... Eu estou... Eu estou no espaço, velho! Peraí, eu tenho que apertar... Eu tenho que apertar alguma coisa? Eu só estou mexendo nos analógicos. Nossa, sou eu e o moço aqui. Ah, será que a gente tem que atirar nos bagulho? Para a gente poder se locomover? Parece que é o caso, hein, galerinha? Ó. Peraí. Nossa. Meu Deus! Calma aí que eu estou meio perdido aqui, galera. Peraí. Calma aí. Está muita loucura, velho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atirar no carinha? Bom, matei. Só que eu controlava os dois, né? Jogador 1 ganha um round. Ok. Bacana. Só que, pô, eu quero jogar contra o computador. Eu tenho que jogar contra o bicho que sou eu, mano? Parece o Fake Crash, cara. Tá. Ter outros ao mil. Nossa! Que barulhão, mano. Ó. Peraí. Ah, peraí. Será que essa é a ideia do game? Será que eu tenho que matar o cara, só que ele faz o mesmo movimento que eu? Eu não entendi exatamente. Nossa senhora, velho. Eu vou ser triturado! Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ai, eu estou sem bala. Eu estou sem bala. Morreu! Seu otário! Ok. Ah, eu achei legal. Peraí. Eu posso apertar isso aqui pra ir pra próxima? Streaming Equity Stomp Machine. Putz, isso aqui parece insta-kill, né? Ah, se bem que não faz muito sentido, né? Ser contra a máquina. Ou faz? Não sei. Honestamente, eu não sei. Não sei se eu coloquei em um modo diferenciado ou se o jogo é assim mesmo. Mas, enfim. Eu estou controlando os dois. Só que, ao mesmo tempo, é bem difícil, né? Porque eu estou controlando os dois. Meu Deus! Eu fui meio morto. Calma aí, cara. Peraí. Eu estou... Deixa eu mover só o teclado aqui. Não, estranho. No teclado, ele não funciona. Ele funciona no controle. Então, eu vou no controle mesmo. Nossa, que parece a Carnival Knight, velho. Do Sonic. Meu Deus! Parece a Carnival Knight do Sonic 3, velho. Pura loucura. Pura doideira, cara. Calma aí. Pega o cara. Pega o otário. Estou sem munição. E o cara... Será que o cara estava sendo morto ali? Sendo esmagado pelo bagulho? Bom, espero que sim, né? Se ele estiver, isso vai facilitar meu trampo. Peraí. Moço! Vai morrer! Morreu. Tiro no pé, velho. Isso foi literalmente um tiro no pé, senhoras e senhores. Ok. Próxima fase aqui. Na real, eu já terminei. Nossa, que bagulho esquisito. Arena, option. Será que isso aqui é? Ok. Vamos dar uma olhada aqui no time trial. Tem algumas paradas diferentes, né? No best time. T-T-C-E-C-U-P. Isso aqui é outra fase, né? Ah, olha só. Agora parece que eu tenho os objetivos diferenciados. Eu tenho que acertar nos árvores aqui. Peraí. Tá, isso aqui vai ser complicadinho, mano. Por que que tem uma galinha cantando? Deu uma galinha, cara. Tem uma galinha... Tem um zombo de galinha? O que que tá acontecendo, mano? Ok. Meu Deus! Caraca, o maluco tá muito louco, velho. Peraí. Ih, eu tô estunado. Calma aí. Eu preciso utilizar o poder das balas pra me locomover e fazer o recorde mundial deste game, senhoras e senhoras. Peraí, vamos pra cá. Porque cada tiro eu vou pra lá, então... Nossa, a caixa bateu no bagulho, mas eu não. Tá de parabéns, cara. Ah, peraí. Eu queria, na real, sair disso aqui. Porque eu já fiz, né? Quita o menu. Vou ter que segurar o botão aqui. Ok, vamos outros mapas aqui do time trial, né? Acho que dá pra gente fazer todos aqui. Esse aqui é o do rock de novo, né? Parece ser interessante. Esse modo aqui eu gostei mais, pessoalmente. Porque é um modo que é meio que treinamento, só que ao mesmo tempo ele é bem difícil também, né? Você tem que acertar o tiro certinho aqui. Tem uns bagulho que se mexe ainda, velho. Olha. Isso aqui é mais difícil do que... Nossa, peraí. É agora, é agora. Ó, taca as estrelas, mano. Taca as estrelas do jogo do Michael Jackson. Meu Deus do céu. É a bazuca. É a bazuca! Ó. Na mosca. Na mosca, senhoras e senhores. Bolado. Não, não quero. Eu fico apertando pra dar retrai toda hora, cara. Eu sou meio imbecil às vezes, né, gente? Vamos lá de novo. Eu quero ir no Old Salmi. Eu quero ver todas as fases aqui que o jogo tem a oferecer, na real. Vamos lá. Ok. Baixo, cima. Baixo, cima. Tomar. Cuidado pra não tomar uma acerrada. Ai, Ficenai! Ai! Droga. Essa fase vai ser mais complicada. Isso aqui vai ser um desafio em tanto, velho. Tá, vamos tentar de novo, ó. Mirar certinho primeiro. Não tô ligando muito pro tempo, honestamente. Opa! Pera. Calmou. Fufoco, ó. Tô aprendendo. Tô aprendendo! Não! Ai, meu Deus. Eu fui triturado. Eu fui trucidado. Record mundial na fase. Eu falei pra vocês que eu sabia fazer o recorde. Nossa, explodiu alguma coisa lá fora, velho. Pô, que jogo divertido, velho. É jogo bom pra passar um tempo, tá ligado? Bacana, velho. Só que eu gostei mais desse modo que o outro, velho. O outro é muito mais alucinante, velho. Mas esse aqui é mais... Você tem que ser mais preciso. Tem que aprender a jogar, de fato, né? O outro é só você ficar atirando que uma hora você ganha. Ou perde. Igual eu consegui fazer. Eu perdi pra eu mesmo. Que tipo de jogo eu consigo perder pra mim mesmo, cara? Fora todos os jogos que eu jogo na minha vida. Ó. Pera. Mesma coisa se você bater no espelho. Você sempre vai perder pra você mesmo. Independente do que aconteça. Estoura tudo! Nossa, a mira tá louca ali. A mira vazou, cara. A mira só vazou, mano. Vem cá, a mira. Ó, aquele tiro vai pegar, ó. Esse tiro aqui, ó. 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 Bolado. De primeira, cara. Nunca errei nesse game na minha vida. Novo recorde. Muito obrigado, velho. Practice makes perfect. Consegui uma conquista ali embaixo. Será que eu vou conseguir mais conquista? Vamos ver. O que é isso aqui? Me dá choque? Melhor eu não tocar nisso, né? É, ele me dá um choquinho, mas não tira praticamente nada na minha vida, né? Então tá ótimo. Amor. Nossa, é muito difícil você saber pra onde mirar quando cada tiro você se mexe, mano. Tô me sentindo jogando Crash 2, velho. As fases do jetpack, mano. Por que eu tô com Crash na cabeça? Eu não sei, mano. Eu tô com Crash na cabeça. Pera. Amor. Beleza. Ok. Nossa Senhora. Ai. Bom, peguei uma arma ali, né? É só eu não morrer. Nossa, o bagulho gira com tudo, velho. Vai, moço. Gira. Me joga no bicho aqui, ó. E eu tô sem munição. Nossa, eu tô sem munição total. O bagulho vai explodir. Que isso, rapaz? Vou chamar um laser do Homem de Ferro, cara? Nossa, eu não consigo acertar aquele bagulho, velho. Meu Deus do céu. É um negócio difícil, velho. Tá, falta só uma mira. Vamos com calma que a gente consegue. Prática faz a perfeição. Toma! Otário. Lixo. Agora é só esperar. Nossa, ele ainda caiu no choquinho ali, velho. Vamos na outra aqui. Trash Compactor Quarters. Mano, a trilha sonora desse jogo é fantástica, velho. Não sei se é do jogo mesmo ou se foi tirado de algum lugar, mas é fantástica. O elogio fica aí. Pera. Oh! E, cara, esse jogo eu não me imagino jogando no teclado e no mouse, cara. Honestamente falando. Calma. Ih, tá fechando as paredes. Pronto. Foi a tempo, velho. Nossa. Já pensou o compactador de lixo me fecha, velho? Ia ser muito triste, né, gente? Vamos lá. Qual que é a próxima? Fan Area. Área dos fãs. Ah, área... Na real é a área dos fãs não, mano. É a área do... É a área do ventilador, porque fãs é ventilador, mano. Toma cuidado que o ventilador vai me trucidar também, velho. É legal que o jogo nunca tem sangue, violência, não. Só um cachorro com a cabeça decapitada atirando arma no meio do espaço, no meio de um ventilador, mutilando outros corpos, velho. Sem violência nenhuma. Family friendly demais. Ó. Cachorro bolado, mano. A Leste tá como? Babra. Próximo, velho. Eu vou fazer todos esses mapas aqui, porque pra mim essa tá sendo a parte mais divertida, velho. Desparado. The Switch Boiler Room? Aqui é a sala da caldeiraria toda suada, aparentemente. Nossa senhora, é ácido, velho. Por que que tem o símbolo comunista ali, velho? Tem o símbolo de comunismo, velho. Que isso, rapaz? Vamos atirar aqui. Pera aí. Nossa, agora que eu vi que tem o símbolo dos outros bagulhos aqui. Esse aqui não é o seu jogo. Esse aqui é o nosso jogo, senhoras e senhores. Let's go! Ai, ai. Nossa, quase morri. Vai, moço, você consegue. Vai. Vou atirar no bagulho, aí ele vai explodir o alvo, quer ver, ó? Pronto. Eu explodi o alvo, mas eu explodi o bagulho também, então eu gostei. Cara, eu gostei dessa música, muito. Tá, quantas fases tem mais? Não tem muitas fases aqui, infelizmente, né, gente? Tem poucas fases aqui. Dá pra gente fazer todas, tranquilo. Vamos lá. Mira. Atira. Mira. Calma, não dropa, não. Não me esmaga, não me esmaga. E o bagulho, por que que não explodiu, velho? Agora o bagulho não quer explodir. Nossa, vou carregar um tiro muito forte, velho. Prepara! Nossa, senhora. Isso aqui mistura, mas ele atravessa todas as paredes, velho. Então dá pra você dar um hit kill nos bagulhos, praticamente. Nossa, senhora, o bicho todo solto, velho. Todo mole. Parece um jogo flash da época de ouro, cara. Amei! Vai pra cima, filho. Agora vai pro lado, meu filho. Ai, eu vou ser esmagado. Ai, eu vou ser triturado. Ai, que delícia. Ai. Ó, é uma serra elétrica. Nossa, a serra elétrica é bolada, hein. Gostei da serra elétrica, mano. A serra elétrica arregaça tudo, velho. Ok. Vamos aqui. Feche sentent sanitorium. Sanatorium. Sei lá que diabo. Vamos lá. Let's go. Cuidado com o símbolo aqui da loucura, velho. Cuidado. Nossa, senhora. Sai voando. Sai voando longe demais, cara. Ah. Rapaz. Joguei, ó. Fino. Fino, meus nobres. Vamos pra próxima aqui. Qual que é essa aqui? Galate Maple Syrup Reserva. Reserva de... Syrup. Syrup é tipo um doce, né? Xarope, né? Se eu não me engano. Reserva de xarope, mano. Xarope do Canadá, mano. Deve ser a casa da Luisa isso aqui, hein? Memes velhos, gente. Quem entende isso aqui sabe que você é velho de internet. Você é velho ferrado, mano. Ó, essa arma eu gostei pra caramba também. Essa arma é muito boa. Foi menos de 20 segundos, cara. Meu Deus, eu tô profissa. Agora eu tô ficando profissa nesse game aqui. Calma aí. Perpetual Piston Acelerator Spans. Entendi nada, velho. Nada. Ok, vamos pro lado aqui. Ok. 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 Pra mim... Pra mim, isso aqui foi um recorde mundial, cara. Honestamente falando. Eu acho que isso aqui foi um recorde mundial, velho. Enfim. Vamos retomar aqui, velho. Cara, esse recorde foi embaçado, viu? Ah, é a última fase já. Pô, que pena. Aí eu fico triste. Aí eu fico triste e choro, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, moço. Será que eu consigo um recorde mundial se eu conseguir, sei lá, 0 segundos, mano? Ah, pena que ele não vira a arma. Eu ia dar uma virada e ia atirar na tela inteira, mano. Essa arma eu achei uma bosta, honestamente. Todas as outras são boas, mas essa aqui é uma bosta. Essa aqui é boa também. Ela é mais lenta, mas ela atira 3 tiros, velho. Ó, o que que é isso aqui? É uma... Uma C4, mano? Bom, estourou o alvo, então tá ótimo. Vamos lá. Mano, meio que, tipo assim, pra você saber onde você tá indo, onde você tem que ir, você tem que meio que mover o analógico espelhado, tipo. Eu quero ir pra esquerda, eu seguro pra direita. Meu cérebro já tá acostumando com isso, velho. Bolado, senhoras e senhores. Bolado. Jogo bolado, velho. Não tem mais fase aqui, não? Ah, que pena. Bom, e se eu for na arena aqui, vai ter mais coisa? Nossa, imagina eu jogar esse aqui de 4 pessoas. Que louco que é, velho. Eu vou de gatinho do Covid, mano. Ah, dá pra escolher os outros. Ué, dá pra escolher todos aqui? Ah, não. Pera aí, pera aí. Eu tô entendendo o que eu tô fazendo de merda. Eu acho que eu tô entendendo, cara. Pera aí. Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui. Não, acho que eu não consigo. É porque eu acho que ele tá entendendo que eu sou dois jogadores, mano. Eu acho que ele tá entendendo que eu sou... Não. Mano, eu acho que ele tá entendendo que eu sou dois jogadores. Ou será que é obrigatório você jogar até de dois? Não sei, mano. Mas eu vou meter bala nesse bicho aqui. Ai. Nossa senhora! Triturado, tubarão assado no lanche de hoje, velho. Top, velho. Ah, ali embaixo dá pra você votar em qual fase você quer. Tem o tempo ali em cima e você vota embaixo. Olha a reserva de galinha. Segura o ovo. O ovo você fica stunado, velho. Qual que é o sentido, mano? Ah, mas é fácil, né, mano? Só você ficar mirando o cara e o cara vai ficar mirando pra trás, né? Morreu! Otário! Tô jogando solo aqui, mano. É um jogo perfeito pra você jogar solo. Se você não tem quem jogar, você joga solo, mano. Tá ótimo, velho. Tá, bagulho de soro de novo, velho. Ok, vamos lá. Fazer mais umas partilhas de arena aqui, velho. Ai, pega. Volta, 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 volta. Olha o choquinho, meu nobre. Olha o choquinho. Moça, eu não quero ir pra trás, velho. Não! Ai, eu fui... Eu me auto-stunei, cara. Que isso, velho? Nossa, eu tô muito stunado, velho. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro na bunda. Na bunda. Na bunda. Na bunda dá mais dano. Na bunda dá mais dano. Na bundinha. Tome, garoto. Tome. Tome. Acabou? Acabou? Tem mais, velho? Ah, uma pena, cara. Eu achei esse jogo curto, tá ligado? Eu queria ter mais coisa, mano. Mas é super curtinho o jogo. Jogar de quatro é bagunça, mano. Ah, é, mano. Não quis dizer isso, não. Mas vocês entenderam seus gramentos. Calma aí. Caraca, eu consegui me bazucar, velho. Parabéns. Toma. Ah, que mentira. Que jogo mentiroso, velho. O jogo é muito mentiroso. E se eu ficar só girando analógico? Vamos fazer o desafio, ó. Vou ficar girando analógico. Vamos ver... No! Vamos ver quem morre primeiro, galera. Quem vai morrer primeiro? Só girando analógico. Vamos descobrir. Ó. Só tô segurando o botão de tiro. E tô girando analógico. Rapidinho. Vamos ver quem vai morrer primeiro. É tipo aquele... Aquele jogo dos cavalos, tá ligado? Nossa, olha os tiros. Batendo e voltando, mano. Muito louco, cara. Tá, gente. Vocês podiam, sei lá, chegar um perto do outro. Nossa! O tubarão vai morrer. O tubarão vai morrer. O tubarão vai morrer. O tubarão vai morrer. Tô girando. Tô girando. Caraca, irmão. Será que vai ser o tubarão, mano? Ô, o zumbizinho tá bem machucado também, viu? O zumbi tá todo lascado, mano. Eu vou girar mais lentamente aqui, ó. Pra ver se ele vai acontecer mais alguma coisa. Nossa, a serra elétrica. Tocou no tubarão e morreu. Tocou no tubarão e morreu. O tubarão conseguiu se matar. Parabéns, tubarão. Parabéns, tubarão. Você conseguiu se matar. Muito fofo, velho. Boombox Production Board. Essa aqui vai ser insana, velho. Vamos lá. Essa fase vai ter mais encontro. Nossa, meu dedo até tá doendo. Deixa eu girar o dedão aqui. Nossa! Meu Deus! Tubarão também morreu. Vocês viram, né? Mano, que jogo caótico doente, cara. Que jogo caótico doente, mano. Adorei isso aqui, velho. Calma aí. Vamos mais umas vezes aqui. É divertido você ver quem... Ah, dá pra girar o analógico direito também. Se girar os dois, ele fica mais rápido até. Ó, cima, cada tira é um lado. Nossa Senhora. Overkill! Eu consegui uma conquista. Não, desculpa, gente. Eu não podia girar. Eu tinha que ver o efeito dessa bagaça aqui, velho. Porque parecia ser muito interessante e foi, velho. Então, a conquista fácil eu ganhei, mano. Perpiston Piston, tá? Vamos lá nessa aqui. Bom, já consegui o Time Charge. Eu conheço todas as fases, né? Então tá ótimo. Vai tomar tiro na cabeça, tubarão. Na cabeça, mano. Vamos de alço. Nossa, ele me deu uma mamada! Ele me mamou, cara! Que isso? Que falta de sacanagem, mano. Vamos de peixinho. Vamos de peixinho aquário, vai. Transportador. Eu não lembro de ter ele nessa fase. Acho que eu não fui ainda. Ih, é Portal 2. Hum, é Portal 2. Ih, é Portal 2. Xê! É Portal 2. Agora pra ele se encontrar vai ser uma bosta, hein? Nossa Senhora, mano. O bicho tá... Cara, os tiros entraram pelo portal, mano. E massacraram o maluco. Só massacraram, mano. Peraí, a outra eu não fui, não. Essa aqui eu não lembro de ter ido. Acho que eu fui, né? Não lembro. Acabei de jogar o bagulho e já não lembro, mano. Nossa, parece que eu tô, sei lá, mano. Dentro de um Playstation 1, velho. Ó! Ali no fundo é uma placa-mãe aquilo lá. Vamos lá. Fica uma girandinha à mão. Nossa Senhora! Ai, o peixinho de aquário foi de arrasto, mano. Nem chegou perto ao nome da... Opa! Ah, não. Essa fase dos pinball, não é? Essa fase dos pinball. Essa fase aqui é divertida. É divertida, games, cara. Peraí. Calma aí. Calma aí. Metendo-lhe tiro, meu nobre. Metendo-lhe tiro, velho. Calma aí. Nossa Senhora, o maluco ficou preso no bagulho, cara. Ele não consegue sair. Peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, essa fase é que tá muito confusa, velho. Nem os caras sabem o que tá acontecendo. Eu vou direto pra cima dele. Nossa, vai ser overkill. Toma! Pou! Mano, essa arma é perigosa, velho. Essa arma é embaçada. Essa arma é a big fucking gun, mano. Na moralzinha mesmo, cara. Vamos na outra fase aqui. Mais uma. Tem Sweet Boiler Room, cara. Vamos lá. Let's go. Ok. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Berg. Ai, ai, ai. Olha os tirinhos, olha os tirinhos. Oh! Oh my God. Nossa Senhora. Olha esses tiros, cara. Caraca, eu tomei 10 de dano ali do nada, velho. O que tá acontecendo, mano? Nossa, o tubarão tá sozinho ali, tomando choque, sozinho, velho. Vocês viram? O tubarão ficou sozinho tomando choque, velho. Ai, ai. Ai, bazuca, bazuca, bagulho, bagulho. Nossa Senhora. O tubarão ainda vai ganhar. O tubarão vai ganhar. O tubarão vai ganhar. Confia no tubarão. Ele se matou! Parabéns, tubarão. Volta pro mar, desgraça. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi, então, o game Zero Gigant Fight, tá? Se você curtiu o game, novamente, o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Eu achei bem divertido, bem bacana, bem passatempo mesmo. É uma pena que é tão curto. Tomara que eles coloquem mais conteúdo aí. Mas, de qualquer maneira, quiser acompanhar os links aqui embaixo, fica à vontade pra dar aquela moral pros caras. E, dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, ó, novamente, se inscreve no canal e deixa um like se você ainda não fez isso, para fortalecer o nosso trabalho. E, mais uma vez, aqui, como no final de todos os vídeos, eu vou aproveitar esse espaço para agradecer aos patrocinadores queridos e maravilhosos desse canalzinho aqui. Muito obrigado de coração por todo o carinho, por toda a força que vocês têm dado, galera. E, com isso, a gente se vê na próxima, gente. Um beijo pra vocês. Valeu, foi até mais, e tchau! Tchau, tchau!